E não tem mais anúncio pra ele, ele vai ver a live direto. Ele pagou pra não pôr o bagulho. E você pode presentear o chat, você pode pagar o AD na live dele, mandar tipo 100 AD, aí vai aleatório pra 100 pessoas, tipo o que... Eu posso presentear os que tá na live aí? Pode. Pode. Como? Entra aí no link. Entra no link. Entra no link. Você baixa o link de... Ah, e se você... Abaixa aí o tweet. Você tem o cartão, não é? Não tem nada disso. Não, dá pra mandar no Pix. Dá? Gera o Pix aí, Corbo. Não dá pra pagar no dinheiro não, pai? Dinheiro não dá não. Eu te dou dinheiro sem pagar aí? Ah, é legal. Então eu vou fortalecer quem tá na Twitch aí. Caramba. Aí foi legal. Tá vendo? Eu intermediei essa venda aí. Caia. Tô brincando, é pra vocês de presente. É isso. Vou mandar mil aí, mas como que vai dividir pra eles aí, parça? Então... Cada sub. Cole, gera o de mil aí que eu te mando no Pix. Gera o de mil aí. Vai gerar... Gente que tá falando com quem aí? Com o robô, pai? Não, não. O Cole é o moderador mil. É o profissional dele. Tá administrando. Tem um cara lá só vendo o bagulho. Como que é o nome dele? Cole. E aí Cole? Aê, vai mandar mil aí. Gera o que é o QR code? Já tá gerando QR code que eu pago aqui. Gera o QR code, E aí Cole. Pai, gera o QR code mil aí em mil sub. É, mil reais de sub. Valeu, manda aí. Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete... Faz cinco no Vigino, hein, mano? Cédula, né? Mó de cédula. Só no dinheiro vivo? Só no dinheiro, pai. Com esses dinheiro digital, os caras tá bloqueando tudo. Aquele é bloquear aqui, pai. É, aqui não bloqueia, não. Chat, tô pagando aí. Tô pagando pra vocês. Tô pagando. Mas aí como que... Eu vou pagar. O que você pagou, eu pago igual. Ah, então vai dois mil, mas como que vai saber pra quem foi? Eu vou mandar mil também, então. Mil meu, mil teu e mil do alemão. Achei que você ia falar mil meu com mil o seu. É, mano. Mil meu com mil o seu. Essa pegadinha é das antigas. É seis subs. Mas como que é? Aí o gol vai... Não, agora um exemplo. Tem um moleque que tá na live em casa, que não tem uma condição legal, mas gosta de acompanhar a live. Toda hora fica tomando anúncio porque não tem uma condição financeira legal. Nós vamos mandar agora, e esse brother que tá em casa vai conseguir assistir a live esse anúncio agora por causa do presente que nós mandou, entendeu? Devolver pra tu duzentos contos, setecentos e noventa e um. Mas esse dinheiro que nós mandou, pra quem que vai, pai? Vai pro povo aí, mano. Vai pra mim. Vai cinquenta por cento pra tu e te ou sessenta, o resto vai pra mim. E eu pego e gasto tudo em equipamento. Não, mas beleza. A sua parte, beleza, mas a parte que vai pro... Já foi, eu sei. Você que pagou isso aqui, esse cem sub. Eu paguei... Algum cara recebeu cem aí? Cem pessoas aleatórias recebeu. Não, não recebeu cem real. Recebeu a parada de ficar assistindo as lives. Sem tomar anúncio. Ah, então o dinheiro que eu dou vai cair pra algumas pessoas. Algumas pessoas aleatórias, que a pessoa vai conseguir assistir a live do John sem tomar anúncio. Tem palha de dente aí, pai? Rapaz, tem que pedir lá pra Cláudio, pessoal, pra gente poder jogar fome. Tô aprendendo o bagulho, hein, mano. Vou abrir um bagulho que serve pra mim. Vou pagar meus mil aqui também. Ah, é setecentos e pouco. Você não falou que é setecentos e pouco? Setecentos e pouco, né? Por isso que eu devolvi pra eles. Pode mandar setecentos e pouco o meu, hein. Você devolveu só duzentos, viu? Você tem nove reais de crédito comigo. Toma, foi mil, meu. Quer dizer, setecentos e noventa e um e cinquenta pra vocês sabem. Cadê o teu carico de aí? Vou pedir pro... É, eu falava pro seu, o bagulho é muito louco, hein, irmão. Alguém ficou online? Com o que pagou aí, ó. Sem, sem, sem. Olha o chat, irmão. Todo mundo, muita gente comentando ali, ó. Mais de vinte e quatro mil pessoas na live. É oito horas da noite. O meu pico só vai até esse valor aí. Quanto que é? Setecentos e pouco. É, o meu só vai até esse valor. O meu também, pai. Só vai até esse valor, hein. Pai. Oito horas da noite já era. Meu financeiro que passa tudo pra mim. Não tenho nada. Tô que nem alemão. Só no dinheiro... Aceita cartão. Pai, eu falo pra você. Nem tenho conta, nem tenho conta mais, pai. Nem tenho conta mais. É, eu não tenho conta aqui também, não, mano. Escolha minha corrominha aí. Depois eu faço... Mas pode... Manda aí, manda aí. Manda aí, patrão. Pode mandar. Pode mandar. Calma aqui, ó. Tideiro vai... Igual do Luggras do Treves. Ele falou, Davi, tem o show do Treves pra nós ir, mano. Tideiro colocar no lugar mais pica. Colocou lá no lugar mais foda. Conheceu o Tag, ele tá reclamando com a gente. A gente tá reclamando com a gente.